Olá, sou o Coronel Dalcol, comandante do 2º CFUR, estou aqui com o Tenente Coronel Jefferson, comandante do 13º Batalhão. Hoje estamos iniciando a Operação Apócrates, operação essa que visa retirar das ruas veículos, principalmente mortos, com descargas alteradas, as famosas cadrons. Essas operações vão iniciar hoje, que é o Tito de Trânsito, dia 25 de setembro, e elas permanecerão indefinidamente, até que essas mortos sejam retiradas da via pública. Boa noite. Você pode dar uma acelerada nessa bota? Polícia Militar, patrimônio do povo caprichado.